Fiz essa sobremesa com morangos e me surpreendi com o sabor. Em uma panela, adicione 790 gramas de leite condensado e uma xícara de leite em pó. Misture bem até que o leite em pó se dissolva por completo. Agora, adicione 400 gramas de creme de leite, ligue em fogo médio e mexa até o creme engrossar. Já conhece o nosso ebook? Uma maneira muito fácil de ter as melhores receitas do mundo em qualquer lugar e surpreender quem você gosta. Baixe agora mesmo com o link que está aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Assim que engrossar, retire a panela do fogo, reserve e deixe esfriar em temperatura ambiente. Em um recipiente, adicione morango a gosto. Lembrando que eu utilizei os morangos inteiros para que eles não soltem água. Acrescente o creme e espalhe bem. Espero que esteja gostando dessa receita. Não esqueça de curtir e compartilhar. Leve à geladeira por aproximadamente 3 horas em um refratário. Adicione 200 gramas de chocolate meio amargo derretido e 200 gramas de creme de leite. Misture bem. Se você chegou até aqui, é sinal de que está gostando da nossa receita. Então compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo a cidade de onde está nos assistindo. Quero te mandar um grande abraço. Acrescente o ganache por cima do creme e espalhe bem. Eu quero mandar um grande abraço para a irmã Graça de Barueri, São Paulo e para Maria Trindade de Belo Horizonte. Muito obrigado por nos acompanharem mais uma receita. Leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Eu utilizei morangos para decorar, mas você pode decorar da maneira que preferir. Eu amei essa receita. E se você também gostou, deixe aqui nos comentários. Eu amo receitas doces. E se você gosta de morangos assim como eu, você precisa testar essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai amar. Essa receita é deliciosa ou não é? Então deixe aqui nos comentários o que você achou. E até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí